E aí galera, Vanguarde aqui com vocês, dando sequência a nossa jogatina de Robitech. No último episódio a gente pegou uma Ultra C20, delícia. Então o Bust Wacker agora vai tacar tirinho gostoso nos outros. Vamos ver qual missão a gente vai fazer. Tá, vamos olhar uma por uma aqui e ver quais são interessantes. Deixa eu olhar por valor, ver se por valor eu pego uma boa aqui. Não. Essa missão aqui, ó, deve ser o inferno na terra, tá? Por conta da reward dela. E você? Dual ou dual? Vamos fazer essa. Gushate. Não precisa de full salvage, accept. E a gente precisa levar duas pessoas pra sofrer, tá? Então quem vai vir vai ser o Bust Wacker e o Shadowcat. Só que com outros pilotos. Beleza? Então vamos lá. Quem vai pilotar o Shadowcat pra gente? O Archangel tem militar? Se ele tiver, ele já serve. Brave, Reckless e Lucky. Não. A gente dependeria do Warlord pro Acrecy. Não, não dá. O Archangel não pode pilotar a Brocate, infelizmente. Então vamos de novo. O Rapp pode vir no Bust Wacker. Tá? Que ele tem Gunder e 7. Na verdade é o Tex que vai vir no Bust Wacker. Porque ele tem controle de Bursts também. Tá? Então a gente tá de Ultra C20 aqui. E... O Rapp, na verdade, pode vir no Shadowcat. Tá? Que ele tem militar, eu tenho certeza disso. Mas vamos verificar. Vai, jogo. Mostra o card do viado aqui. Ah, eu odeio esse jogo. Aí, brigado. É ex-militar, então é o que precisa. Tá? E o Tex tem tudo o que precisa pra Ultra C20 brilhar. A gente tá com uma Skull fazendo uma batalha de dois. Vai ser pesado. O lore dessa missão aqui é engraçado, tá? A gente entrou numa briga de bar ontem à noite e acabou num duelo honroso, porque clã é assim mesmo, tá? Então vai. A gente não pode ver quem que é. A gente tá com Spawn Protection, ok? Eles também não viram a gente. Então, Sprint. Pra cá. O Shadowkit, ele vai tentar pular aqui em cima, se conseguir. E a gente já consegue começar o P's-Culls. É um Mad Dog. Que fácil. Dois Mad Dog, meu Deus do céu. Esse é um Mac de 60 toneladas, tá, meninos? Que tem mais missão do que tudo, geralmente. Segura, Rappi. Só segura. Beleza? Mas o Rappi tá bem, por enquanto. Vamos mostrar pro Mad Dog como é que o mundo gira. 35% tá muito longe, tá? 35% tá muito longe, Sprint. 48% é um pouco menos pior. Os dois são o mesmo setup? São. O que que é? Isso aqui provavelmente é dois Large Pulse Laser e dois LRM15, tá? Vamos ligar o MS. Vamos vir aqui com a Skill, Controle de Burks, Confirmar. Tá. Vamos pregar o primeiro tiro nesse Mad Dog. Errou as duas? Claro, né? Sou eu que tô jogando, jamais que acertaria. Uh, Mad Dog com Jump Jet. Olha que coisa linda. Lógico que a gente levou um Headshot, né? Porque se não me levasse, não ia ser eu jogando. Beleza. Aqui a gente tá numa posição super poderosa, tá? Contra eles, porque é High Ground. Então, eu vou deixar o Shadow Cat exposto mesmo. Beleza? Super poderosa e a chance de acerto, enfiaram no cu, né? Bom, continuar ali mesmo, 47. Acertou um. Já é melhor do que nada. O Tex agora não vai conseguir acertar a lateral de um celeiro, porque ele levou o Headshot. É, são dois LRM-20, na verdade, não é dois LRM-15. A gente levou um HITzinho de 3 de dano na cabeça. É aquele mesmo esquema, tá? O Míssel bateu na cabeça dele. Ele assustou com o Clarão. Deu aquela torcida e, sei lá, o porta-copo da cadeira dele bateu. Eu já falei pra ele tirar o porta-copo do Mac, mas ele não me escuta. Tá, vamos ver. Chance de acerto? É, 83, tá bom. Aí eu dou só o Move e deixo ele ser dizimado? Não. Sprint? Não é. Por que calma 55? É tão ruim assim a diferença? Até 48 ali. Aqui é alto porque tá na lateral, ok? Então vamos ficar na lateral. Aí 61, tá ótimo. Ultra C20 você tem que colar no inimigo, tá? Pra ela ter chance de Ecos. A gente ainda não tá no optimal range dela. É, o Refire tá mordendo ali, mas vamos lá. Falta dois turnos pro coisa. Beleza, bala nele. Acertou os dois tiros. Ótimo. Beleza, o Rappi. Recebendo você. Vamos mover ele um pouquinho. Nem precisa mover. Nem precisa mover. Tá? Eu vou deixar ele aqui atrás escondidinho mesmo. Pra ele ter o máximo de accuracy. Bala nesse outro filho da mãe. Acertou o outro. Ótimo. Sensores imperd ajudam a gente muito, tá? Sim, boss. Tá a mesma coisa aqui. Continuar atirando lá. Atirando todos os tiros. Apertou um, errou o outro. Ok. Ele perdeu o Evasive. Isso vai custar caro pra ele se o Bustracker era adianta. Verdade. Tex, você tem Vigilance? Tem. A gente pode mover o Tex aqui, ó. Essa pedra bloquear o Line of Sight. E a gente dá um Alpha Strike aqui. É um jeito de pensar. Tá? Eu não vou fazer isso. Eu vou dar o Move pra cá mesmo. Eu vou usar o Vigilance, mas não por conta disso. Tá? Então, Vigilance. Confirmar. Point Blank. Tá? Não fica melhor do que isso pra outra C-20 atirar. Então, bala. Acertou um. Acertou dois. Perfeito. Bom, eu vou usar o salvagem de qualquer lugar, eu acho. Tá ok ali. O Tex agora vai agir antes, que é o que eu queria. Tá? Esse Mad Dog aqui não é mais ameaça, tá? Ele já perdeu um torso. Vamos trocar de alvo. Vou ver pra cá. Tá? Pegar a lateral dele. Repara que dessa vez eu não dei sprint. Vamos lá. 73%. Já deu o cooldown. Deu. Controle de Burst. Confirmar. E agora sim. Tá. Vamos lá. Controle de Burst. Esfria um pouquinho o Mech também. Foi um? Foi dois? Perfeito. Já deu o Armor Explosion. Vocês estão podendo ver o poder da Ultra C20. Tá insano o dano com isso aqui. Essa arma é ridículamente desbalanceada. Quando você consegue colar no inimigo e a arma coopera, é uma só. Isso aqui a gente literalmente matou com um shot. Sim, comandante. Vamos pegar o Rapp agora. Só atirar e ser feliz. Dando-lhes tudo que eu tenho. Beleza? Knockdown. E matou o piloto. Perfeita essa missão. Se a gente der muita sorte, a gente consegue pegar o Mad Dog. Vamos lá. Vamos lá. Next. A gente quase não levou dano. De novo. É insano o tal dano dessa porcaria dessa arma. Me carrega, outra C20. Vai depender um pouquinho de RNG, mas tem chance. Então eu nem vou olhar o loot. Se a gente der sorte e pegar isso aqui, vai ser um spike tão delícia de power que vale a pena deixar pra trás esses LRM20, esses Large Pulse Lasers, tudo, tá? Mas com a quantidade de loot que tem, eu não tô com muita esperança não, cara. Vamos ver. Às vezes a Renegisus vai me abençoar. É, lógico que não. Peraí. Tá, ele deu o roo aqui só pra me... Não, é. Peraí. Gente, eu tô ficando doido ou não tinha três slots de Mad Dog? Cadê o terceiro? Porque ele não tá aqui na lista de loot. E não tá aqui na minha lista também. O jogo me roubou, tá? Bom, enfim. A gente pegou duas partes no Mad Dog, tá? Ótimo. Próximo Mad Dog a gente encontra, digamos, um Mac de 60 toneladas. O Mad Dog é um Mac insanamente bom, tá? Dos Macs pesados, apesar dele ser o leve do leve na categoria pesado, ele tem muita coisa boa. Os slots são bons. Ele é um Mini Mac. Então, é só alegria. Pegamos um Large Pulse Laser, um Endostil. Pegamos um Core 300, que é o melhor Core do jogo, tá? É o seguinte. O jeito que peso de motor funciona no universo do Battletech, as coisas vão mais ou menos linear até o 300. Passou do 300, você vai pagando muito caro pra ter um motor maior. Tá? Então, 300 é o santo grau da coisa aqui. Fé fibroso, ganhamos mais um Hitsink do clã, ok. A gente podia ter pego o Mad Dog, mas o jogo me roubou. Continue. Beleza. Eu quero até confirmar isso, tá, gente? Porque às vezes o jogo tá de sacanagem comigo mesmo. Mac Pay? Vamos, filho. É bom ver você aqui no caos. É, não. Ele não me deu a terceira peça mesmo, não, tá? A gente ainda vai precisar de encontrar outro Mad Dog no caminho pra pegar. Mas devagarinho a gente tá fazendo os upgrades. Isso é bom. Tranquilo. Então, ó. Aí aqui... A gente precisa ir... Não é aqui, vamos guardar no Mac Bay. Os nossos Macs estão todos certinhos, ninguém levou dano. Então, aqui a questão mais é a gente tirar um pouco os pilotos do Fatigue e do Injured. Eu vou esperar esses quatro dias do Hello Kitty, porque o Tex levou um Headshot também. Quer dizer, o porta-copo do assento dele quebrou a costela dele. Então, vamos esperar esses quatro dias. Beleza, vamos ver. Ele não quis virar nosso bônus, né? Pior pra ele. Vai deixar de jogar o Pain Train do Kit. Melhor companhia mercenária de toda a Neersphere. Quer dizer, de todo o clã. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na Store? Um Quintaro. Huntback 2C, porque eu não peguei a parte daquele lá. Veio uma pra vender. Nossa, tá baratinho ele, inclusive. 247 é bem barato. É, sei lá. Eu já falei, eu não sou fã de Huntback, porque ele é Battle Mac. O Von Lucker. Isso aqui é um tanque americano, tá? Dá, se não me engano. Duas LBX-10, Small Pulse e quatro Streaks, tá? Muito forte. Um LRM-10 de brinde. Quantos medium pulse a gente tem? É suficiente. Flamer de Battle Armor. É legal essa arma. O Epona a gente já viu. O LTV-5. Um Pips e dois SRM-6, né? SRM-4 do clã. Vamos pegar ele, que essa arma é importante. Ó, Laser Heatsink. Isso aqui é baratinho e é útil para algumas coisas, tá? Eu vou pegar quatro deles, só para ter guardado. Essa munição aqui não pode ser usada em Ultra C20, tá? Munição é diferente da Ultra C e da C. Munição incendiária de LRM, munição Mag Pulse. A Mag Pulse é o equivalente do Flare, só que para LRM, tá? Só que, como é que eu explico? Na verdade é mais parecido com o chefe. Ela dá ECM no alvo e aumenta a geração de calor dele. É uma munição muito boa. Então, vamos pegar aqui quatro delas. Mine Clearance não serve para nada. Sun a gente já tem. Meia tonelada de Smoke, eu estava querendo isso aqui. Aí agora aqui a gente vai vir na Mac Bay, porque o nosso ADR-S vai ganhar um semi-upgrade. A gente não precisa de uma tonelada de Smoke, isso aqui é exagero. Meia tonelada é mais do que o suficiente. Beleza? Perfeito. Aí só ele liberou meia tonelada no Mac, que a gente vai fazer só Deus sabe o que com isso. Vamos ver aqui, opções. Colocar mais um Flamer nele, é uma ideia. Eu vou colocar esse botão ou não. Eu lembro que eu tirei dele, justo para se esse Mac for destruído, eu não perder. O Narc é muito pesado, o Tag também. Eu não sei o que fazer com essa meia tonelada. Vamos colocar um Flamer. Já tem um Flamer nele mesmo. Agora tem dois. Assim que eu achar o lugar. O Flamer do Adder é preso no chassi. Todo Adder tem um Flamer, porque só Jesus Cristo sabe. Então, beleza. Validate. Confirmar. Logo e noto. Dá uma olhada nos pilotos. Ainda quero mais Táticos com ele. O Derby. Nada. O Rapp. Nada. O Kit. Eu acho que é no próximo nível. Eu acho que eles tiraram o esquema de piloting te dar proteção contra melee. Tem um nível aqui de piloting, antigamente tinha, que te dava bônus. Acho que eles tiraram. Eu vou pegar esses dois pontos de Guts. Pelo três de iniciativa, Injury melee resiste. Agora ele está de Ultra C20. Ele vai pular muito no meio dos caras. Sim, Commander. Você não... Eu ouço você. O Legion. O Legion está esperando o ponto. O Tex não pode encostar nele. O Turtus. O Turtus eu vou deixar os pontos dele guardados por enquanto. O Wraith. O Wraith está guardando pontos também. Beleza. É isso. Então vamos ver no Command Center se tem mais um duelo. Se tiver a gente faz, se não... Era isso por hoje. Tem um Solo Duel aqui. Vamos lá. Negotiate. Full Savage. Não tão full. Accept. E aqui quem vai vir é o Bush Wacker com o titio Hello Kitty. Vamos lá. Beleza. Aparentemente esse duelo aqui é contra um MEC especial, tá? É alguém chamado Kill Box. Vamos descobrir se ela sabe tancar tiro de Ultra C20. Command Interface initiated. É um Storm Crow. Beleza. Sandra Kill Box Zimmerman. Sandra Kill Box Zimmerman. Aparentemente a gente abandonou ela numa lua. Pro lua ou não. Você vê a gente não vai abandonar ela. É. Não importa mesmo. Ou a gente dá uma sapiada no Storm Crow dela. Cinco armas de energia? Vamos ver. Se não tiver cinco large pulse lasers. Aqui na verdade é a reserve. A gente tem um protection de spawn. Deixa eu agir primeiro. É vantagem pra gente. Tá. Isso aí foram dois large pulse lasers. Aqui é sprint? O desafio aqui vai chegar no alcance da Ultra C. Eu tenho só doze tiros, tá? Não pode arriscar isso daqui. Então é só esperar mesmo. A dificuldade vai ser chegar perto dela, como eu falei. Ou aí pode ser meio estúpida e tentar puxar ela pra perto de mim. Medium laser, medium laser. Na verdade é medium pulse, tá? Esse laser ali. Ou foi três medium lasers, ou foi um medium pulse. Vamos continuar correndo aqui. Aí aqui a gente vai atirar só o ETM. Se bem que o ETM eu também não tenho tanta munição assim. Mas vai, tudo bem. Não tem problema. Não valeu a pena a munição investida. Eu vou arriscar, tá? Só que antes. Vamos ativar o Warlord. Beleza, 55 é uma chance boa o bastante. Acertou um. Ok, já tá bom já. Vamos ver agora o quanto ela vai quebrar a gente, porque ela vai agir duas vezes seguidas. Era um medium pulse mesmo, tá? É dois large pulse, um medium pulse, um small laser ou dois small lasers no fit dela. Não é um fit grande coisa, não. Não tem nada de especial. Beleza? A gente tem vigilância perfeita. Então é o seguinte, ó. A gente vai mover pra cara dela. Ah, o Ultra C20 tá com o Gen, que droga. Faz parte. Ok, tudo bem. Tudo bem. Aí aqui a gente vai dar vigilância, confirmar. Vamos lá, pregar bala nela. E aí a gente agiu de novo. Nosso Ultra C20 estravou. A gente vai mover. Nossa. É perigoso fazer isso. Mas o meu coração disse que vai dar tudo certo. Ligar o Ultra C. O Warlord ainda tá no cooldown, não tem problema. Se eu der um Offensive Push aqui, 73%. Vale a pena. Meio do CT dela, bala. É 73 ou 48? Decide, jogo. 73. Offensive Push vai pra 48. Não, então não vale a pena. É ataque normal. Bala. Acertou um. E a gente não conseguiu destruir o CT dela. Mas foi quase. O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? E aí, Kelly, o que é que está acontecendo aqui, cara? 4. 1.6 milhões de dólares. Nós vamos ter que ser heróis por três dias. Pegue-se, 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 ok, segura-se, segura-se! Vamos ver se a gente consegue um offensive push decente, né? 55, não vale a pena, tá? Melhor atirar com 78 mesmo, bala. Eu não estou me sentindo uma vitória vazia, não, fala sério. Beleza, vamos ver o loot. Aí pegamos uma peça só do Stormcrawl e foi bem ruim o salvage também, né? A gente atirou e quebrou ele inteiro. Então aqui não importa muito o que a gente pega, a gente vai pegar o salvage inteiro. A batalha foi facinha, então não vou reclamar. Beleza. Então, só para confirmar que a gente não tem um Stormcrawl, tá? Não, a gente tinha uma peça só, tá? Se a gente tivesse pego duas peças de Stormcrawl, a gente teria ganhado um. Stormcrawl seria um baita power spike também por conta do peso dele, tá? Mas, infelizmente, não era o que tinha para hoje. A gente está dando muita sorte nas missões, mas o loot hoje foi bem ruim, tá? Então, beleza. Bom, aqui agora, a gente tem que esperar os dois dias. Pronto. Tá, vamos dar uma olhada na Store rapidinho, ver se ela não ciclou. Aparentemente, não. Não, não ciclou. Vamos vir no Barracks, ver se alguém ganhou XP. O Archangel, não. O Derby, ainda não. O Rapp, não. O Tio Kitt, não. Você não. O Religion, ainda não. O Turtos, não. E a Rafe, não. Bom, meninos, episódio de hoje. Dois duelos, episódio mais curto. Obrigado pela audiência de vocês. Aquele abraço e até mais.